Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol, que eu quero me embaraçar De hoje em diante, seus lábios de mel, só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu, que eu tô pronto pra voar Tô te esperando, já faz tempo, te passeio a vida inteira Eu já te amava e pensamento, juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo, acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou, eu perdi o sentido O teu sorriso faz e que acabou comigo Me acertou e encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Você chegou, eu perdi o sentido O teu sorriso faz e que acabou comigo Me acertou e encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando, já faz tempo, te passeio a vida inteira Eu já te amava e pensava em mim Eu já te amava e pensava que o jornal é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu, descobri que valeu te esperar E naquele segundo, acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou, eu perdi o sentido Quando você chegou, eu perdi o sentido O teu sorriso faz e que acabou comigo Me acertou e encheu esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Te encontrei até que enfim